Eu sou a Tami Freitas, estou aqui no Rio de Janeiro, na cidade olímpica, diretamente da praia de Ipanema. Aqui o pessoal do time feminino de vôlei de praia da Alemanha estão treinando hoje e mais tarde vai ter a inauguração lá no Maracanã das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Acompanhem todos os meus boletins diretamente do Enfoque TV Brasil.